e é todo o ao vivo de verdade do do whatsapp do whatsapp eu sei que eu poderia formar muito mais participava do grupo de vocês conta um pouco dessa história para mim que eu tô curioso a ou não a gente a gente um grupo né o dv tribo que é um grupo que a gente se formou ali no duelo de MCs em BH que é um movimento que rola debaixo de um viaduto mano no centro da cidade ainda tem ainda agora é o movimento de hip-hop do mundo do mundo não só do Brasil é maior do que São Paulo maior do que São Paulo das batalhas assim é onde tem o duelo nacional que vai o país todo do ela MC do Amazonas MC do Acre MC do sei lá onde vocês competiram nessa porra antigamente sim pouquinho é tem uma galera que conduz que canta rap hoje que começou com batalha e tal com muita gente na real uma galera começa na batalha hoje em dia as batalhas não gosto muito mais não que é só com minha mãe de não sei quem com minha prima de não sei o que você que do caralho não tem ideia mais assim do começo tu foi lá faz quanto tempo que tu batalhava 2012 2015 entre 2012 2015 eu fiquei ali 2009 já batalhava né entendi já tem um tempão também e tu mesma época na verdade a gente se conheceu no duelo é a gente se conheceu todo mundo no duelo dv tribo padjonga clara lima pc coiote caralho era um rolê que colava todo mundo da cidade mano mesmo quem não era do rap metaleiro sério é um caralho era o movimento da cidade sim e por que que era e não é mais porque era uma sexta-feira debaixo do viaduto ia duas mil pessoas toda sexta-feira e hoje em dia não rola com a frequência que rolava hoje é domingo à tarde aí dando muita confusão com prefeitura porque é debaixo do viaduto na rua entendi então talvez tenha sido uma burocracia que matou o rolê burocracia ea galera usando lolol para caralho aí deu uma estreita obrigado briga é você passava no rolê rosa é olá olá duas de vinte cocaína maconha droga infinita no bagulho e os apresentador falavam galera vão diminuir senão vou levar acabar se não vou ler todas as caras os cara fazer um corre cabuloso para poder a parada rolar mano a família de rua que é o coletivo que organizava o bagulho que organiza o bagulho só que a rua né velho então dava de tudo toda e qualquer interferência é rua pura velho rua pura briga facada direto sério amor direto encontros mágicos e derrotas tudo junto ao mesmo tempo pedido de casamento polícia bater nos outros rolava tudo era por duas mil pessoas gente pra caralho moleque toda sexta meu amigo nossa gente pra caralho mesmo tipo realmente cara acho que é o maior mesmo já já me convenceu nessa daí é o maior do mundo muito grande e aí naquela época vocês encontraram o jonga foi isso e aí tinha o duelo de mcs que a gente se controlar a gente conheceu ficou amigo mas juntando de amigo em 2016 a gente criou sarau vira lata foi quando 2013 né sarau foi 13 de 12 para 13 que era um novo ouvir que tipo a gente tava ali no duelo só que eu e o rei muito especificamente a gente me que se sentia meio estranho no rolê porque sei lá velho gente sempre foi meio estranho assim meio tá ligado a gente chegou com a roupa colorida a gente tem uma pegada toda aí os réperes olhavam para nós e nós duelava até ganhava com ela os caras não não respeitava nós tá ligado e tipo até inspirado no duelo a gente fez um sarau mano quero sarau vira lata que era um rolê itinerante cada 15 dias toda terça feira era era num rolê de rua diferente com a praça ou